Fala rapaziada, Theo Santana, DestinoChina.com, mais um vídeo, então, falando sobre a China. Hoje eu gostaria de falar sobre um documento, que é um documento super importante, querendo ou não. Mas antes de começar a falar sobre esse documento, não esqueçam de assinar o canal aí, fazer uma propagandinha. Também se quiserem seguir o nosso Instagram, DestinoChina, arroba o Instagram, né, se você quiser mandar um e-mail aí pra gente, procure aí. E fica em atendimento, arroba DestinoChina.com. Mas vamos conversar então aí sobre esse documento importante, querendo ou não, que é o Packing List. O que é o Packing List? Provavelmente deve estar se perguntando assim. Normalmente, numa importação, você precisa, o primeiro passo ali, o passo básico que você vai ter que solicitar pro fornecedor é preço, né. Então, normalmente, o que ele vai preparar pra vocês é uma Proforma Invoice. Mas Proforma Invoice nada mais é do que um documento onde você tem preço, tem o seu nome, tem o nome da fabricante, tem todos esses detalhes que vocês precisam e a partir daí você consegue verificar se tem interesse em estar comprando ou não. Já o Packing List é um documento completamente diferente, por quê? Porque é nele onde tem as informações de peso, medida, cubagem e etc, né. Tamanhos de caixas, quantidades de caixas e detalhes, tudo referente à medida. Então, quando você falar Packing List, é o que vai estar dentro do seu produto em específico. Então, quando você vai liberar esse produto no Brasil, você precisa de um Packing List. Vai estar ali, Packing List, quantas caixas? Ah, tem 10 pallets, cada pallet contém 60 caixas e dentro de cada caixa tem 10 produtos. Então, um total de tantos. Então, ele detalha basicamente o que você precisa saber referente aí sobre unidades, medidas e peso dos produtos. Então, o Packing List é super importante, pra quê? Pra quando você quer fazer uma cotação de frete, você precisa disso, já que os fretes na China em geral, eles são feitos através de cubagem. Ou seja, quantas, claro que eu estou falando de transporte marítimo, né. Também no aéreo também, mas que seja, vamos falar no marítimo. Quantos metros cúbicos realmente tem o seu produto, né. Então, você consegue estar analisando, ah, não, eu quero comprar 10 metros cúbicos. Mas, normalmente, você não, quando a gente fala de marítimo, a gente não fala de peso, né. A gente fala, claro, se a gente fala de 25 toneladas, que é o máximo, a gente fala de peso. Mas, se a gente está falando de produto normal, normalmente a gente não calcula por peso, e sim por cubagem metros cúbicos, né. Então, eu consigo verificar quantos metros cúbicos a gente precisa. E, a partir daí, a gente consegue calcular certinho o valor do frete, né. Então, nessa packing list, é onde você vai verificar, realmente, quantos metros cúbicos que você vai precisar para a sua mercadoria. E, a partir dali, eles vão te dar um frete. Se você quiser um container inteiro, eu acho que tem uma cubagem de 20 pés e de 40 pés. Se você procurar aí na internet, quantos metros cúbicos tem um container de 20 pés, ele vai dar informação de 40 pés e tudo mais. Então, você consegue verificar no packing list qual que é a cubagem, né. Também, se você estiver fazendo aéreo, aí o peso influencia bastante, né. Mas, é isso. Então, só para resumir, assim, o packing list é um documento super importante. Você precisa, é o segundo documento mais importante. Primeiro, proforminvoice. Segundo, packing list que você consegue identificar. Você passa o packing list para o seu agente carga. Ele já vai ter a prática, ele vai entender. E, a partir dali, ele passa a cotação para vocês. Ou seja, o orçamento do produto que vocês... Quantos que vai custar para enviar esse produto seu para o Brasil, né. Beleza? Então, foi só um vídeo falando sobre esse grande documento, que é super importante também estar verificando durante a importação. Muita gente desconhece, mas é bom e super importante estar perguntando para os fornecedores quando vocês querem realmente verificar o custo do transporte desses produtos. Beleza? Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo falando sobre um determinado tipo de assunto, que eu gosto de fazer isso. Falo um pouco mais, mas tento explicar o máximo possível, de maneira mais clara, onde vocês entendem, consigam entender, na verdade, sobre esse termo, que é o packing list. Beleza? Valeu? Se puderem assinar o canal aí, eu agradeço. Clica no botãozinho aí. Vou continuar fazendo mais e mais vídeos falando sobre a China. Também, se vocês tiverem qualquer ideia de vídeos e dicas, onde eu posso estar criando novos conteúdos, passem aí, escreve aí, que eu vou criar a partir dos comentários de vocês. Valeu? Muito obrigado, assistiram até o final. Eu termino por aqui. Até a próxima. Valeu, rapaziada. Um abraço. Até mais. Fui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.